O Novinha Eu tô na sua e você tá na minha Eu sou favela, você é patricinha Vem dar um bole na minha caipirinha Vem de boca no meu copo, tu vai ficar loucona A noite toda vai rolar o toma, toma Vem de boca no meu copo, tu vai ficar loucona A noite toda vai rolar o toma, toma Vai tomar, vai tomar sua gostosa Gostosa já tomou um agora, vai pra segundona Vai tomar, vai tomar sua gostosa Vai tomar, vai tomar sua gostosa Gostosa já tomou um agora, vai pra segundona Vem no balanço do tio da ruana Miel Bandes, ou Moral de Baitaba O Novinha O Novinha Eu tô na sua e você tá na minha Eu sou favela Vem no balanço do tio da ruana A CIDADE NO BRASIL